Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Império do Ouro e hoje vou fazer uma pesquisa pessoal em busca do diamante amarelo. Eu fiz um vídeo ontem, elas mostraram aquela direção e aqui tá as varetas bem pequenas, elas não têm câmara somente por comando de voz ou uma amostra, você coloca uma aliança na mão ou uma prata e segura ela e trabalha conversando com as varetas. Vou fazer dois vídeos, esse eu vou até no local do diamante e o outro vídeo, vou ensinar como medir a profundidade com as varetas, quando ela se fecha e medir a profundidade. Então eu vou começar conversando com elas sobre a direção que tá o diamante. Eu sempre falo aberto para não e fechado e fechado para sim. Se ela fazer um x que significa né que sim. Direção que tá o diamante amarelo? Me mostra a direção do diamante amarelo. Essa pesquisa pessoal já fiz há bastante dias, já há bastante tempo, porém não fui até lá e ela me deu uma distância de duzentos e quarenta metros para baixo aqui da serra. O que que acontece pessoal? Vou pedir para mostrar se é realmente essa direção. Me mostra a direção do diamante amarelo. essa direção que tá o diamante amarelo ela se fecha, né, dizendo que sim. O que que eu vou fazer pessoal? Eu vou colocar pausa no vídeo agora e ao que eu tiver lá embaixo eu volto a gravar, porque senão fica um vídeo muito extenso e aí talvez você não vai assistir o vídeo todo e não vai entender, tá bom? Então agora eu volto com o vídeo. Pessoal, voltando com o vídeo, é no início do vídeo vocês viram que eu fiz uma pesquisa na direção do diamante amarelo e ela marca essa direção a duzentos e quarenta metros e agora eu quero saber a distância que eu tô, que eu andei um pouco, tô descendo uma serra muito sujo, agora eu quero saber se tá mais perto, vão chegar até lá, pessoal. Me mostra a direção do diamante amarelo. Daqui lá tem quantos metros? Cinquenta metros? Cem metros? Cento e vinte? Cento e trinta? Cento e quarenta? Cento e cinquenta? Cento e sessenta? Cento e setenta? Cento e oitenta? O pessoal tá marcando pra cento e oitenta metros. Cento e sessenta? Cento e setenta? Cento e oitenta? Pessoal, cento e oitenta metros. Então eu andei alguns metros, né? Então vamos ver se a gente consegue chegar até lá. Tá muito sujo. E é bom, pessoal, a gente conversar com a vara zionica, né? Eu tô pedindo pra ela que eu quero somente o diamante amarelo. E ela só vai se fechar em cima... Opa, caindo aqui. Ela só vai se fechar em cima do diamante amarelo. Somente o diamante amarelo. Só fecha em cima do diamante amarelo. Eu não quero, pessoal, que fique com o vídeo muito extenso. Porque senão o pessoal não vai assistir o vídeo todo e não vai entender. Diamante amarelo. E aí E aí E aí E aí E aí o pessoal tem uma estrada aqui ó então esse pedaço que eu não vou falar nada porque pode vir gente aí eu não quero que o pessoal me veja aqui E aí E aí E aí E aí E aí o diamante amarelo só espera pessoal que não esteja muito longe ele marcou para 240 metros desde lá de cima diamante amarelo se fecha em cima do diamante amarelo diamante amarelo somente o diamante amarelo somente o diamante amarelo diamante amarelo diamante amarelo pessoal vamos medir a profundidade eu quero saber a profundidade que está esse diamante amarelo 20 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 1 metro Um metro e dez Um metro e vinte Um metro e trinta Um metro e quarenta Pessoal, um metro e quarenta Esse diamante amarelo está a profundidade de um metro e trinta Um metro e cinquenta Um metro e quarenta Um metro e quarenta, pessoal É um diamante branco Diamante preto Diamante rosa É um diamante amarelo Pessoal, eu já fiz esse teste que lá de casa Ela deu essa profundidade Bem perto aqui da estrada Um metro e quarenta profundidade de diamante amarelo Vamos saber quanto que tem São três diamantes amarelo Um diamante amarelo Dois diamantes amarelo Já sabia que era dois, pessoal Porque eu fiz o teste lá de casa Então já sabia que era dois diamantes amarelos E eu fiz um teste para saber se tem rubi ao local Ela me deu um ponto Eu acho que é do lado direito Vamos saber Esquece o diamante amarelo Procura o rubi Direção do rubi Essa direção que está o rubi São dois rubi Três rubi Somente um Pessoal, somente um rubi Também eu já sabia Porque fiz o teste lá de casa Usei o Google Maps Para saber Então tem dois diamantes aqui Então tem dois diamantes aqui e um rubi Ali E do outro lado da CEP Só tem dois diamantes também Que eu fiz o teste Só que de lá o diamante branco Se eu não me engano Acho que é o branco Ah, o amarelo? Não sei Mas Acho que é o diamante amarelo Desse lado da CEP Tem um diamante branco Nossa direção Diamante branco Somente diamante branco Essa direção Pessoal, também eu lembrei agora Que eu fiz uma pesquisa Do outro lado tem um diamante branco Né? E esse aqui é o diamante amarelo Diamante branco, diamante amarelo E o rubi E do outro lado o diamante Se eu não me engano Eu acho que é o branco Então três daqui Quatro Pedra preciosa E do lado de lá da serra Mais três Então é o seguinte pessoal Eu vou encerrar esse vídeo agora Né? E vou fazer um outro vídeo Ensinando como medir a profundidade Com as varetas iônicas Através de comando de voz Tá bom? Se você gostou do vídeo Lembrando pessoal Compartilha com os amigos Ah, lembrando pessoal Também Eu estou com mais três modelos De varetas iônicas Né? Elas são fabricadas Por mim mesmo E elas são bem maiores Vou fazer o término Para vocês verem também Estarei postando vídeo Então é isso pessoal Depois desse vídeo Vou fazer o vídeo Né? Explicando como medir a profundidade Usando este local aqui Tá bom? Obrigado pessoal Eu vou fazer o vídeo